É necessário ensinar o amor ao mar. André Moreira, nascido em 22 de junho de 1967, tinha isso em seu DNA. Foi criança na Indetiba, nos anos 70. Amadureceu nos cavaleiros pegando jacaré e passou a praia do pecado depois de adulto. Viu a cidade crescer, o tempo se acelerar e não se abalava. Formou-se em farmácia na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na década de 90. Casado com dona Daliele, com quem teve três filhas, defendia o nosso jeito de ser, nossa terra, nossa tradição. Ele ensinou mais que química, que dominava como se fosse fácil. Formou gerações de jovens dando exemplos de sabedoria, tranquilidade e resiliência. A maior ciência de André era viver bem a vida. E neste momento, para receber das mãos do nosso prefeito, doutor Aloysio, chamamos a sua mãe, dona Maria do Carmo, mais conhecida como dona Carminha. Carminha.